Vem comigo para fazer um treino para zerar o seu GRANDEK. Oi gente, aqui é a Ju do Tutu da Ju. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje vocês vão ver um treino que vai te fazer zerar o seu GRANDEK. Mas você só vai conseguir isso se você treinar pelo menos uma vez por semana, hein? O que eu recebo de comentários no meu vídeo de GRANDEK, o primeiro aqui que eu fiz para o canal falando não conseguir, são incontáveis, tá? Então lembre-se disso, flexibilidade a gente adquire aos pouquinhos. Não vai ser assistindo esse vídeo uma única vez que você vai conseguir zerar, tá bem? Então vamos lá ao nosso treino, aos nossos exercícios. Vamos começar de pé e tocar o chão com as mãos. E vamos fechar os pés, fazendo plié e esticando com cuidado. Se você ainda não consegue, se respeite. Dobre um joelho, dobre um outro, com a intenção de ir encostando mais. Vamos levar uma das pernas atrás, com os dois joelhos esticados e tentando encostar mais o corpo na perna. E fazer a mesma coisa com a outra perna. Esse é um pequeno aquecimento antes de começarmos. Vamos abrir as pernas numa pequena segunda posição e vamos caminhar lá na frente. A gente vai fazer como se fosse um V e vamos tentar manter as costas retinhas. Vocês estão vendo que eu consigo encostar a cabeça no chão, mas quem não consegue pode apenas encostar as mãos no chão dessa forma. O ideal realmente é tentar formar um V com as costas todas retas. E vamos sair dessa posição devagar. Agora, vamos manter a segunda posição, fazer plié e quando esticar, tentar encostar o corpo em uma das pernas. De novo, plié e encosta na outra perna. Saímos dessa posição com cuidado e agora nós vamos sentar. Nessa posição, eu estou com uma perna ao lado, como se fosse um passeio e a outra está esticada. E eu estou fazendo em flex, porque dessa forma eu trabalho mais a flexibilidade. Vocês vão ver que com o pé em flex é mais difícil do que com o pé com a pontinha esticada. E vamos fazer a mesmíssima coisa para o outro lado. Pense em encostar o peito na sua perna. A intenção é muito diferente. Vocês vão ver. Aqui eu estou fazendo com a cabeça para vocês verem a intenção errada, ok? O certo é tentar com o peito na perna, que é bem diferente. Vocês vão ver que a intenção é outra. Aqui eu estou fazendo com a ponta esticada e vocês vão ver que eu consigo mais na minha perna quando eu faço desse jeito. Então, por isso que eu estou fazendo em flex. Agora, o próximo exercício para o nosso treino é esticar uma perna atrás e a da frente vai ficar do bravo, tá? E aí, vamos com o corpo lá na frente, tentando sempre manter as costas bem retinhas. E vamos ficar nessa posição. Agora, nós vamos pegar a perna com a outra mão. E se você está começando agora, é normal que você não consiga ir muito distante do seu bumbum. E a mesma coisa nós vamos fazer para o outro lado. Pega a perna com a outra mão. E aqui eu estou fazendo para vocês verem como seria. No início, é normal a gente não conseguir pegar muito próximo ao joelho. Então, não tem problema de você conseguir pouquinho e aos poucos você vai conseguindo pegar mais distante. Próximo passo para o nosso grande car. Nós vamos ajoelhar e a nossa perna da frente vai estar esticada, bem na direção do nosso nariz. E vamos tentar com aquela intenção de encostar o peito no nosso corpo. E vamos ficar um tempinho nessa posição. Eu sempre recomendo que ficamos 30 segundos, aproximadamente, em cada posição para que o corpo acostume com o alongamento. Agora, nós vamos ajoelhar, mas botando o peso na perna da frente. Depois, vamos esticar a perna de trás e vamos alongar dessa forma. E então, vamos esticar a de trás, embaixo, com o corpo todo reto. E aí, vamos abrir o nosso grande car. Mesmo que você não consiga abrir o grande car totalmente, fique na posição que você conseguir. E cuidado para não fazer isso que eu estou fazendo, tá? Está errado. O ombro tem que estar um ao lado do outro e o seu corpo, ele tem que estar de frente. Se o seu corpo está ficando de lado, é sinal de que você está desencaixada. Rode o seu quadril para baixo e dessa forma o seu ombro vai ficar certinho. Uma dica boa para quem ainda não consegue é pegar uma pilha de almofadas do sofá, como eu peguei, ou uma pilha de colchonetes e abrir o grande car em cima dessa pilha. Fica um pouco mais confortável e, aos poucos, você pode ir tirando as almofadas quando você for chegando mais próximo do chão. Isso ajuda bastante. Esse próximo passo é quem já está mais avançada na abertura, hein? Eu peguei esse rolinho que chama rolo de liberação miofacial e eu vou botar na perna da frente, porque dessa forma o meu grande car vai ficar mais aberto do que 180 graus, ok? Mas, se você ainda não consegue fazer isso, faça com calma onde você já consegue, tá bem? Isso aqui é para quem já consegue abrir o grande car totalmente, mas não deixe o seu peso na perna da frente, tá? O peso tem que ir mais para a perna de trás. E como nesse caso eu estou usando o rolinho apenas para dar uma altura, se você não tiver esse rolinho em casa, não tem problema. Você também pode substituir pelas almofadas do seu sofá de casa. E aí vamos recomeçar a sequência para o lado esquerdo. Lembra de não ir com a cabeça e ir com o tronco. E agora vamos novamente ajoelhar colocando o peso na perna da frente. O joelho de trás não está totalmente esticado ainda e isso vai ajudar a perna a cedir. E agora nós vamos esticar a perna de trás e vamos ir com o corpo na perna da frente. E então vamos novamente esticar a perna de trás e vamos apoiar os cotovelos, deixando as costas retas. E então vamos abrir o nosso grande carro. Lembrando sempre de respeitar os seus limites. Aos pouquinhos a gente consegue. E agora novamente eu estou fazendo aqui a dica das almofadas. Para quem ainda não zerou a abertura é muito interessante fazer isso e vai ser muito mais confortável. Você vai se posicionar com as almofadas bem no meio das suas pernas, tá bem? E quando você for conseguindo você vai diminuindo as almofadas. E agora mais uma vez para quem já consegue zerar a abertura do grande carro. Vamos usar o rolinho para aumentar a altura e abrir o grande carro mais do que 180 graus. Mas se você ainda não consegue, se respeite e aos pouquinhos você vai conseguir. E lembra aqui que o rolinho é só para dar altura, então você também pode substituir pelas almofadas. E finalizamos aqui o nosso treino de hoje. E esse foi o nosso vídeo de Grande K de hoje. Foi um vídeo que vocês me pediram muito. E eu lembro a vocês que sempre que vocês me pedem uma sugestão de vídeo, uma sugestão de assunto novo, sempre pode virar um vídeo aqui para o canal. Então deixa aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou e se você tem uma nova sugestão de vídeo para eu gravar aqui para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.